Olá, tudo bem com vocês? Vamos estudar agora a tabuada de multiplicar rápido. Vamos prestar atenção. 6 vezes 3, 18. 5 vezes 9, 45. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 9, 36. 5 vezes 5, 25. 3 vezes 4, 12. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 5, 35. 6 vezes 2, 12. E 3 vezes 9, 27. Por que Tia fez essa tabuada tão rápido? Porque o nosso assunto hoje é multiplicação de frações. Então, para a gente resolver este assunto, a gente tem que fazer o quê? Estudar a tabuada de multiplicar, tá certo? Preste atenção aqui. Ó, quando fala-se de multiplicações de frações, tem que multiplicar o quê? Tia colocou aqui o primeiro exemplo. São três passos. Olha o primeiro passo. Ó, multiplica numerador com numerador. Denominador com denominador. Tia, por que oito aqui? Porque, ó, duas vezes quatro, oito. Três vezes três, nove. Ó, como é fácil. O segundo passo é este. Ó, três, mesmo jeito. Três vezes quatro, ó, doze. Sete vezes quatro, vinte e oito. Ó, Tia, mas tem algo aí diferente. Sim, por quê? Nesse segundo passo, tem o quê? Simplificar. Você vai ter que encontrar um número que você tem que dividir o numerador e o denominador. Então, Tia aqui colocou quem? Quatro. Doze dividido por quatro, três. E vinte e oito dividido por quatro, sete. Agora foi que chegou o resultado final. Isso é a questão de quê? Simplificação. Não esqueça. E o terceiro passo, Tia? Ó, multiplica do mesmo jeito. Três vezes três, nove. Ó, Tia, por que esse um está aí de vermelho? Porque você vai observar no livro de vocês que vai acontecer de não ter o número abaixo do numerador. Então, você não pode esquecer. Você coloca o quê? O número um. Então, o Tia colocou, ó, um. Uma vezes sete, sete. Três vezes três, nove. Pode acontecer de vir esse número um aqui. E pode acontecer de vir aqui. Não esqueça, quando você vê que o número tem um numerador e abaixo não tem denominador, você faz o quê? Coloca o número um e multiplica. Já que vocês aprenderam bastante e vocês sabem multiplicar, vamos agora praticar? Preste bem atenção. Vocês vão prestar atenção como o Tia vai explicar a vocês como resolver as questões de vocês. Por exemplo, o número um vai estar no livro de vocês o quê? Resolva as multiplicações. Vai ser como o Tia explicou. Multiplica o numerador com o numerador. Duas vezes um, ó, dois. Aí, Tia explicou. Aqui não tinha o denominador, mas faz o quê? Coloca o número um. Então, o Tia colocou, ó, uma vezes nove, nove. Isso vai ser na questão um, tá certo? Já a questão dois vai ser o que o Tia explicou a vocês, ó. Simplificar. Ó, sete vezes um, sete. Seis vezes sete, quarenta e dois. Então, qual o número que o Tia pode simplificar? O numerador e o denominador? Sete. Sete dividido por sete, um. E quarenta e dois dividido por sete, seis. Mas também vai ter questão no dois que você não vai simplificar. Olha aqui um exemplo que eu colocou. Cinco vezes dois, dez. Nove vezes três, vinte e sete. Entendeu? Vai ter uma questão aí no dois que você não vai simplificar. Por quê? Eu poderia dividir dez por dois. Daria cinco. Mas vinte e sete não daria um número exato. Então, você só pode simplificar quando o mesmo número simplificar com o numerador e o denominador, tá certo? Olha, preste atenção nesse quesito três. Esse quesito três foi a de quê? De uma professora que ela fez o quê? Repartiu algumas folhas. Ó, preste atenção. Uma folha que ela tinha, ela dividiu em dez pedaços e com dez crianças. Só que ela dividiu em partes iguais. Então, se ela tinha dez, uma folha dividiu em dez pedaços e com dez crianças, cada ficou com o quê? Com um décimo. Mas só que fala também na questão que tenha trinta e duas crianças. Como é que eu vou fazer esta multiplicação? Então, você vai pegar, colocar o número de crianças, que era trinta e dois. Vai pegar esta fração aqui, ó, que é esta aqui, um décimo. O tia aqui não tem número. Coloca o um e faz o quê? A multiplicação, ó. Trinta e dois vezes um. Trinta e dois. E uma vezes dez? Dez. Vamos ler com o tia? Trinta e dois décimos. Então, vocês prestem bem atenção que vocês vão responder a atividade do livro sem nenhuma dificuldade. A nossa atividade está na página setenta e um. Olha o número um. Você vai fazer o quê? Multiplicar. Numerador com numerador e denominador com denominador. Já o número dois, você vai multiplicar e depois fazer o quê? Simplificar. Na página setenta e dois, o número três tinha aí, que explicou. Vocês vão fazer o quê? Formar uma fração e depois fazer o quê? Multiplicar. E o número quatro vai multiplicar e fazer o quê? Simplificar. Tchau! 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 Tchau!